Olá pessoal, estamos começando agora um Mundial Telenotícias Brasil versão YouTube para você só com notícias internacionais. Acompanhe comigo. A quarta-feira marcou mais um dia de protestos e confrontos em Mianmar. Nove manifestantes pró-democracia foram mortos pela polícia local. Em Yangon, a maior cidade do país, os manifestantes anti-governo fizeram novas barricadas reforçadas por arame farpado. Eles voltaram a cantar músicas de protesto contra o golpe militar. A polícia começou a dispersar a concentração. Os manifestantes usaram extintores de incêndio e sinalizadores de fumaça colorida para dificultar a visão da tropa. Novamente, houve correria em meio aos estrondos. Muita gente procurou se abrigar em ruas próximas. Muita gente procurou se abrigar em ruas próximas. Este homem ficou ferido e teve que ser socorrido por populares. Ele foi levado a uma ambulância que teve a ajuda dos ativistas para poder passar pela barricada. Mandalay, a segunda cidade mais populosa de Mianmar, também registrou protestos. O dia começou com a ocupação das ruas pelos manifestantes. Muitos deles usavam o típico chapéu cônico, característico do sudeste asiático. Ele é um símbolo de proteção desde que os vietnamistas passaram a usá-lo para enfrentar as chuvas durante as colheitas de arroz. As barricadas foram reforçadas por restos de construção e tijolos. A tensão aumentou quando manifestantes e a polícia ficaram frente a frente. Pedras foram atiradas na tropa. Eles também usaram fumaça de extintores para dificultar a ação dos militares. Mesmo assim, o confronto foi violento. No meio da confusão, tiros e bombas foram ouvidos. Duas pessoas morreram no protesto. O Papa Francisco condenou a repressão aos atos pró-democracia em Mianmar. Ele pede que os presos políticos sejam libertados pelos militares. O Papa Francisco fez um pronunciamento no Vaticano para condenar a violência com que os atos pró-democracia têm sido reprimidos. Ele disse que as esperanças do povo de Mianmar não podem ser sufocadas e que o diálogo deve prevalecer sobre a discórdia. O Papa pediu que o caminho da democracia seja retomado no país e que ele recomece com a libertação dos presos políticos. Desde o golpe militar do último dia 1º de fevereiro, mais de 500 pessoas foram presas pelas forças de repressão. Pelo menos 30 pessoas morreram nos confrontos entre manifestantes antigoverno e a polícia birmanesa. O Papa Francisco viaja nesta sexta-feira para o Iraque. Será a primeira visita de um líder da Igreja Católica ao país islâmico em toda a história. Francisco pediu orações para que a visita ao Iraque aconteça da melhor forma possível. Ele permanecerá três dias no país islâmico para acalentar a minoria cristã afetada pelas guerras, pela perseguição muçulmana e também pelas migrações forçadas. Muitos fiéis foram vítimas de extremistas da Al-Qaeda e do exército islâmico, num país que convive rotineiramente com ondas de violência interna. O Papa se encontrará com o Ayatollah Ali Sistani, maior líder religioso do Iraque, num esforço de aproximação com a comunidade islâmica. Segundo o Vaticano, ele está entusiasmado e determinado a cumprir a missão, mesmo diante das questões de segurança e dos riscos da pandemia. A ida de Francisco ao Iraque é a primeira de um Papa em toda a história. No ano 2000, o Papa João Paulo II foi proibido de visitar o país por Saddam Hussein. Na Holanda, a polícia investiga uma explosão em um centro de testes de coronavírus ao norte de Amsterdã, na quarta-feira. De acordo com as autoridades, a explosão foi causada intencionalmente. O porta-voz da polícia, Mendo Hurtenberg, disse que restos de metal do explosivo, com cerca de 10 centímetros, foram encontrados em frente ao prédio e devem ter sido colocados lá. A raiva contra as autoridades de saúde aumentou desde o início de 2021, com o chefe do Instituto Nacional de Saúde do país, agora acompanhado por um destacamento de segurança. Outro local de testes foi incendiado durante vários dias de manifestações violentas em janeiro, contra um toque de recolher noturno. Agrava-se a crise política em Mianmar. Os confrontos de rua deixaram nove mortos nesta quarta-feira. O governo militar reprimiu com mais violência os protestos pró-democracia em várias regiões do país. Em Yangon, milhares de pessoas enfrentaram a polícia, que respondeu com tiros e bombas de gás. Barricadas foram incendiadas. A mídia local relata pelo menos nove mortes. O recrudescimento aconteceu horas depois dos apelos de países vizinhos para mediar uma solução pacífica para a crise política. Mianmar enfrenta a maior onda de protestos dos últimos dez anos por causa do golpe militar de 1º de fevereiro. Desde então, mais de 30 pessoas foram mortas nos confrontos entre a população e a polícia. E agora vamos fazer uma pausa e voltamos na sequência com mais informações para você. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Os casos globais cumulativos de Covid-19 ultrapassaram 114 milhões, com o total de fatalidades relacionadas ultrapassando 2,5 milhões, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira pela Organização Mundial da Saúde. Só aqui no Brasil, são mais de 10,5 milhões de infecções e 257 mil mortes, enquanto só 1% da população já recebeu a vacina. Em um único dia, o Brasil teve mais mortes de Covid-19 do que outros 112 países registraram em toda a pandemia. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. A mesma universidade relatou nesta quarta-feira que o número total de casos de Covid-19 nos Estados Unidos, o país mais atingido pela pandemia, subiu para mais de 28,7 milhões. Alguns estados americanos estão relaxando as restrições da Covid-19, já que o número de infecções e de pacientes hospitalizados está caindo em geral e a vacina Johnson & Johnson, de dose única, foi aprovada para uso emergencial no país. Na Grã-Bretanha, outras 6.391 pessoas testaram positivo para a Covid-19, elevando o número total de casos de coronavírus no país para quase 4,2 milhões. O país também relatou outras 343 mortes relacionadas ao coronavírus, aumentando o número total de mortes no país para 123.296. E na Espanha, a vacinação das irmãs do rei Felipe VI contra a Covid-19 causa revolta. Os partidos de oposição criticam os privilégios da monarquia. Helena de Bourbon, de 57 anos, e a irmã dela Cristina, de 55, foram vacinadas contra a doença nos Emirados Árabes durante uma visita ao ex-rei Juan Carlos, que abdicou do cargo depois de um escândalo sobre enriquecimento ilícito. O episódio provocou protestos na Espanha, onde a campanha de vacinação segue rígidos protocolos, com prioridade para idosos e vulneráveis. A oposição fala em descrédito da monarquia. O governo não comenta o caso sob a alegação de que as irmãs do rei não fazem mais parte da família real, desde que Juan Carlos renunciou. As irmãs disseram que ganharam um passaporte de saúde para que possam visitar regulamente o pai em Abu Dhabi. As autoridades sul-coreanas disseram nesta quarta-feira que estão investigando as mortes de duas pessoas que morreram poucos dias após receberem a vacina da Covid-19 da AstraZeneca. Ambas tinham doenças pré-existentes. Um paciente de 63 anos de idade com doença vascular desenvolveu sintomas, incluindo febre alta, quatro dias depois de receber a vacina. O homem foi transferido para um hospital maior na terça-feira, mas morreu após apresentar sintomas de envenenamento do sangue e pneumonia, informou a agência de notícias. Outro paciente, na casa dos 50 anos, com um distúrbio cardíaco e diabetes, morreu na quarta-feira após sofrer múltiplos ataques cardíacos, tendo recebido a vacina um dia antes. A presidente da Kyoto 2020, Seiko Hashimoto, anunciou nesta quarta-feira que o comitê adicionou 12 novas mulheres no conselho, incluindo uma de origem Ainu, para refletir opiniões mais diversas nas reuniões executivas. Hashimoto fez o anúncio em uma entrevista coletiva após uma reunião do conselho que aprovou a resolução para adicionar novos membros. A proporção de mulheres na diretoria executiva do Tóquio 2020 agora é de 42,2%. Antes, era de 20,6% das novas nomeações. Hashimoto substituiu o ex-primeiro-ministro e presidente do Tóquio 2020, Yoshiro Mori, no mês passado, depois da renúncia devido a comentários sexistas. Quando assumiu, ela se comprometeu a aumentar a proporção de mulheres no conselho. Na Austrália, o zoológico de Sidney prepara um programa de preservação dos ornitorrincos. O animal é uma das espécies mais exóticas do planeta. O ornitorrinco tem bico de pato, pelos, é mamífero, mas não tem tetas. Bota ovos, tem patas que se parecem nadadeiras e produz veneno em esporões nas pernas traseiras. A espécie só é encontrada em rios e lagos da Austrália. Os animais estão ameaçados de extinção por causa das secas e da poluição das águas. Estima-se que 40% da espécie já tenham sido dizimados. Por isso, o zoológico de Taronga criou um programa de preservação com a instalação de um recinto com capacidade para até 65 ornitorrincos. Lá, eles serão tratados, estudados e poderão se reproduzir com a devolução de animais à natureza. O bilionário japonês Yusaku Maezawa lançou nesta quarta-feira uma busca por oito pessoas para se juntar a ele como os primeiros passageiros privados em uma viagem ao redor da Lua. A viagem será feita com a SpaceX de Elon Musk. O bilionário havia planejado originalmente convidar artistas para a viagem de uma semana marcada para 2023. O projeto reformulado dará a mais pessoas de todo o mundo a chance de se juntar a esta jornada. Se você se vê como um artista, então você é um artista, disse Maezawa em um vídeo promocional lançado quarta-feira. A primeira etapa do processo seletivo vai até 14 de março, com os candidatos passando por exames médicos e eventualmente uma entrevista com Maezawa. O empresário que vendeu o negócio de moda online Zozo Inc. para a Softbank em 2019 está pagando o custo total da viagem no veículo de lançamento reutilizável da próxima geração da SpaceX, batizado de Starship. Ok, pessoal, e ficamos por aqui com esta edição do Mundial Telenotícias Brasil para o YouTube. Você já sabe, se gostou, dê um like e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima edição. Até lá. Mundial Telenotícias Brasil Mundial Telenotícias Brasil